E Londrina se destaca mais uma vez como uma cidade inteligente no ranking nacional que avalia os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes. Vamos entender o que é isso? Coloca na tela. São analisados 74 indicadores nos eixos de inovação e tecnologia, mobilidade, meio ambiente, empreendedorismo, educação e outros. 10 cidades paranaenses estão entre as 100 primeiras do ranking geral, de um total de 656 municípios avaliados. Curitiba está em segundo lugar e Londrina em 19º. As outras cidades que aparecem na lista das mais inteligentes do Brasil são Pato Branco, Maringá, Pinhais, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, Apucarana e São José dos Pinhais.